Parece que o espírito barraqueiro de Abelie Miller ainda vive entre as ex-participantes do elenco de Dance Moms, mais especificamente, entre uma das suas pupilas, que é a Jojo Siwa, que foi afrontar a Christy, mãe da Khloe, no TikTok, por conta aí de uma resposta que ela não curtiu muito. Mas essa treta, na verdade, é consequência de uma outra treta entre a Christy e a própria filha, as duas, inclusive, pra quem não perdeu nessa treta aí, as duas brigaram feio, deixaram de se seguir nas redes sociais, inclusive. Então o negócio foi babado, né? Já deu vontade de saber que tanto de barraco foi esse que o povo não tô se metendo? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, siga também a gente no Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal, olha só, o que não, o link tá aqui na descrição. Vamos voltar no início dessa história pra gente entender o motivo de todo esse B.O. Alguns dias os fãs da Khloe, que é considerada a grande queridinha do público, pelo menos lá nos Estados Unidos, repararam que ela e a mãe, a Christy, deixaram de se seguir no Instagram e tinham se bloqueado. Nenhuma das duas chegou a falar publicamente sobre o assunto, deixando que os seguimores criassem várias especulações, lembrando que as duas têm milhões de seguidores no Instagram e a Khloe, inclusive, tem 2 milhões de inscritos aqui no YouTube, né? E é lógico que isso não ia passar latido, né? Ninguém ia deixar, muito menos despercebido. O povo começou a relembrar que a Christy tinha uma pinta de mãe manipuladora, vocês lembram? Pois é, não deixava a menina fazer coisas muito simples, né? Como, sei lá, atingir os cabelos, né? Ou adotar um gatinho, coisa que criança faz, né? Na verdade, a Khloe fez tudo isso quando ela se livrou do controle da mãe e, pra nossa surpresa, a Christy criticou publicamente o cabelo da menina ao responder aquelas perguntas e respostas que o povo faz lá no Instagram, né? E ainda deu a entender também que a filha é uma rebelde, algo bem típico de mães narcisistas, né? Pra quem perdeu, a gente, inclusive, fez até uma live, né? Com uma psicóloga falando sobre isso. Eu vou deixar no fim do vídeo pra vocês assistirem. Ela disse exatamente o seguinte, abre aspas, Isso não vai ser uma opinião popular, mas eu não tô nem aí pro cabelo dela. Acho que deixou ela com cara de velha e não de jovem. E todos nós sabemos que a opinião das mães não conta. Então, tanto faz, fecha aspas. E que você não conta pra que que deu, né? Pois é, a Christy, inclusive, tem um perfil no TikTok e ela já até fez piadinha sobre ter aquele aplicativo, né? O Life 360, onde os pais podem ficar rastreando os filhos, né? Pelo GPS, monitorar também onde eles estão, né? Poderia ser bem útil se a Chloe já não tivesse 19 anos, o que significa lá nos Estados Unidos que ela tem que se virar pra poder cuidar de si. E como ela é podre de rica, ela já faz isso, na verdade, né? Quem é a mãe dela na fila do pão? Uma outra parte também do fandom da Chloe acha que o motivo da treta é ainda uma terceira ex-participante do programa, né? Que é a Mary. No dia 20 de novembro, a Chloe publicou uma foto com o cabelo recém-pintado e a Mary Ziegler chamou ela de linda, ao contrário da mãe dela, né? Olha só. Outras ex-colegas de elenco, como a Paige e a Brooke, também comentaram e a Melissa e a Mia e a Kenzie também, né? Acabaram curtindo aí essa publicação. Isso deixou os fãs bem suspeitos de que a reunião das duas ex-Dance Moms tivesse a ver com a Christy. É que a Chloe nunca teve nada contra as outras meninas, sempre falou muito bem, inclusive da Mary, enquanto a mãe dela vivia mandando em direto aí pras bailarinas, né? E inclusive chegou até a chamar publicamente a Melissa de falsa. Teve ainda um videozinho no TikTok falando que as ex-colegas de elenco estão mortas pra ela. Até parece que quem é adolescente no meio da história é ela, né? A mãe mesmo. Meu Deus. E aí a gente chega lá na tal da treta com a Jojo. A Christy postou um vídeo respondendo perguntas e foi questionada se ela ainda tinha contato com a coreógrafa Diana Martello. E aí ela fechou a cara na hora, né? E disse, abre aspas, Não, a Diana não é legal, fecha aspas. A Jojo, como uma boa pupila da barraqueira Mor, Abby Lee, postou o trechinho lá do vídeo e ainda mandou um recadinho bem feio pra Christy, abre aspas. Eu não gosto de ficar comentando sobre ou me meter em coisas que não me envolvem diretamente, mas isso aqui apareceu pra mim e eu preciso dizer que é a coisa mais ridícula e ignorante que eu já ouvi uma pessoa falar. Em primeiro lugar, a Dia é a pessoa mais doce do mundo e em segundo, ela trabalhou muito duro em todas as semanas por todo mundo, inclusive pela Chloe. A Jojo continuou defendendo a coreógrafa e disse que ela tinha um trabalho muito estressante já que era responsável por todas as coreografias, né? De todas as meninas e que por isso ela não conseguia ficar alegre, né? E sorridente, 24 horas por dia. A Jojo até usou a Christy de exemplo, abre aspas, Não tem necessidade nenhuma de dizer que alguém não é legal. Ninguém é assim o tempo todo. Incluindo você, Christy. Eu tenho certeza que você é uma pessoa legal. Ainda que minha experiência com você não foi boa. Você até foi grossa comigo, mas... Talvez isso tenha sido só um momento. Fecha aspas. Ai, The Shade. Claro que a dona do boteco, né? Dona Amy Abbey Lee Miller, em persona, foi lá comentar nesse post aí da Jojo, abre aspas, Muito obrigado, Jojo Siwa, por proteger e se importar com as pessoas que trabalharam com você. Não são muitos jovens adultos que fazem isso hoje em dia. Fecha aspas. Ela nunca ia deixar passar isso daí batido, né? Sem aquele cheijinho ali, né? Presente, pois é. Lógico que estava se referindo às outras meninas que falam mal do The Spoons, abertamente. Outra que apareceu lá pra poder mandar um coió foi a Kenzie, né? Que simplesmente escreveu, Rainha, né? Entre aspas. Aquele típico, comentei e sai correndo, né? Deixei a boba e corri. A outra barraqueira envolvida, vulgo Christy, também apareceu pra poder comentar. E se fez de desentendida, né? Dizendo que ela nunca nem teve contato com a Jojo. Abre aspas. Eu não tenho nem ideia de que experiência seja essa que a Jojo tá falando, pois eu não filmei temporada nenhuma com ela. Então, vou ter que acreditar na palavra dela. Se ela teve uma experiência maravilhosa e incrível, fico feliz por isso. Eu queria que a minha tivesse sido parecida. Fecha aspas. Algum tempo depois, a Jojo apagou o vídeo lá do TikTok, né? Mas manteve lá na sua conta do Instagram. Tiveram também vários comentários questionando a indignação da Jojo, né? Afirmando aí que ela não sabe pelo que a Christy passou. Na verdade, ela era só uma criança na época de tudo isso e não sabia nem metade da história, né? Nem metade do que tava acontecendo também. Teve até fãs que lembrando que a Diana apoiava as piadinhas com problema no olho que a Chloe tinha. Problema esse que, inclusive, a própria Chloe afirmou ter sido o motivo dela ter saído do Dance Moms, né? Já que a sua própria treinadora fazia brincadeiras aí totalmente inadequadas, né? E constrangedoras com ela. A Chloe mesmo, assim, não falou nada sobre esse assunto aí, não. Porque, como eu já falei, ela e a mãe já estavam sem se falar há muito tempo, né? Agora as pessoas acham que essa treta toda teve a ver com a Mary. Porque há alguns dias, a Chloe e a Mary voltaram a se encontrar. E pra quem tá bem por fora, as irmãs Ziegler sempre elogiaram bastante a Diana e consideraram também ela a grande mentora delas, né? Já que era ela quem criava todas as coreografias, né? E a Abby só mesmo supervisionava. Quem revelou que a Chloe e a Mary tinham se reconectado foram as irmãs Highland, né? A Brooke e a Paige, que responderam algumas perguntinhas dos seguimores. Ao serem questionadas se elas eram amigas das outras meninas, elas até brincaram. E era uma pergunta um pouco engraçadinha, né? Porque Chloe, Mary e Mia estavam a caminho da casa delas naquele exato momento. Essa reuniãozinha teria sido publicada antes do vídeo da Christy ir ao ar e talvez ela até tenha feito questão de falar isso só mesmo pra dar uma afinetada ali nelas, né? E a Diana também não se manifestou até o fechamento desse vídeo. Mas, e você? O que você acha dessa treta toda aí, né? Tá do lado de quem? Tá do lado da treta? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.